A gente grita assim, é muito mais dolorido Eu prefiro ser, mas lamentar uma fase ambulante Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Quero dizer, agora o oposto do que eu disse antes Prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o teu amor Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor, lhe tem o horror Lhe faço amor, eu sou uma dor Já tu chega a um objetivo no instante Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor, lhe tem o horror Lhe faço amor, eu sou uma dor Vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, velha, velha opinião Formada sobre toda essa besteira Do que ter aquela velha, velha do contrário Ela se sealou, ela se Native takima Muito contra essa